Agora as trevas vão se dissipando, nasci, pausa, maravilhoso escândalo, nasço, estou de olhos fechados, sou pura inconsciência, já cortaram o cordão umbilical, estou solta no universo, não penso, mas sinto isso, com olhos fechados procuro cegamente o peito, quero leite grosso, ninguém me ensinou a querer, mas eu quero, fico deitada com olhos abertos no teto, por dentro é uma obscuridade, um eu que pulsa, já está se formando, há gerações, há trigo alto, eu é. Tchau. Tchau. Tchau.